Fala galera, beleza? Meu nome é Sabrina e hoje eu vim trazer um unboxing aqui, né, duplo pra vocês. Já peço desculpa desde já da qualidade desse vídeo, tô usando um celular reserva que não tá muito bacana a qualidade, mas enfim, quero gravar logo pra vocês aqui. O que importa é o que eu vou mostrar aqui pra vocês, que são camisas tailandesas, qualidade 1x1. Eu não lembro quantas camisas tem nesse pacote, pessoal, porque eu tô trazendo bastante ultimamente, então eu não me recordo 100%, tá? Mas esses pacotes aqui é do mesmo fornecedor e os dois chegou com 12 dias corridos, tá? Chegou bem rápido, a média que chega aqui pra mim é mais ou menos 15 dias corridos, tem uns que teve pacote chego com 6 dias corridos, outros com 20, outros com 30, outros com 15, outros com 10, então assim, não tem um padrão, beleza? E se você quer aproveitar, né, pra tá aprendendo a importar essas camisas e ter acesso a mais de 20 fornecedores testados e aprovados por mim, eu tenho meu curso Importador Esportivo já há bastante tempo, então se você quiser, há anos já eu tenho o curso, né, então você pode acessar aqui embaixo na descrição desse vídeo, o meu curso tá Importador Esportivo, que você vai aprender tudo lá comigo, tá? Se você quiser acompanhar meu trabalho também, Instagram tá aqui na descrição, meu WhatsApp tá na descrição, tá tudo aqui na descrição, tá? Só você acessar aqui. E a loja tá uma zona hoje que a gente tá dando uma ajeitada nela, mas como chegou os pacotes, eu preciso das camisas que estão aqui dentro, que tem algumas vendidas, eu vou fazer esse vídeo pra vocês assim mesmo, tá? E é isso, tá, pessoal? Vamos lá? Chega de enrolação. Então, cada camisa que tem aqui, se eu não tô enganada, eu paguei 10 dólares nelas, tá? Não lembro com qual fornecedor que eu peguei, mas a média é 10 dólares, beleza? Vamos lá, eu vou abrir pra vocês verem. Pra vocês terem ideia que eu não lembro o que tem aqui nesses pacotes, eu já tô vendo que não é camisa. Eu acho que é blusa de frio. É isso mesmo, ó. É um corta-vento, eu acho. Ou jaqueta, não sei, eu acho que é corta-vento, ó. Ó o tamanho que veio. Veio nesse sacão aqui largo, né? Esse aqui é tamanho GG, eu já vou mostrar pra vocês, tá? É um corta-vento. E aí também tem uma camisa retrô, dessa daqui que é uma das que eu mais vendo, tamanho G. Essa daqui do Flamengo GG. Aí veio a do Bayer ao Black, que é inteira preta, uma no G e uma no GG. Já já vou mostrar pra vocês, tá? Aí aqui a gente tem mais um pacotinho, vamos ver o que que tem dentro dele. Mais uma camisa do Flamengo GG. Mais uma do Bayer tamanho M. Eu sempre tento trazer de grade, né? Tipo, do M ao GG, porque eu vendo bastante, assim, em atacado, né? Aí aqui nós temos essa daqui que ela é encomenda, né? Ó, tá personalizada. Ela é tamanho G. Aí temos essa do Flamengo G. Mais uma do Flamengo M. E uma retrô do Palmeiras, tamanho G. Beleza? Vamos começar pela retrô do Palmeiras, já tá na minha mão mesmo? Vamos ver a qualidade, pessoal, dessa camisa aqui retrô. Eu sou suspeita pra camisa retrô, né? É a do Palmeiras, primeira vez que eu tô trazendo, assim, do Palmeiras pra deixar pronta entrega. Essa aqui não tá vendida ainda, ó. Tamanho G. Eu sempre trago o tamanho G pra quando eu vou deixar, assim, a pronta entrega, né? Olha a qualidade, pessoal, dessa peça aqui. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Já quase cai da cadeira já, né? Já vai ficar melhor ainda o vídeo. Aí, ó. Não lembro o ano dela de cabeça agora. Vou dar uma olhada lá antes de anunciar, né? O ano dela. Ó. O bordadão aqui do Palmeiras, né? O bordado da Rumel. Aí, aqui a gente tem a Gola Polo em elástico. Aí, aqui, ó. Tem mais um detalhe aqui do patrocinador. Etiquetinha aqui com o tamanho da peça. Made in Thailand. 100% poliéster. Aí, nós temos as tagzinhas. Beleza? Com tamanho. Aí, o patrocínio master não é mais como hoje, que é aqui, é silcado, né? Esse daqui, ele é pintado no próprio tecido mesmo, da Parmalat, né? Deixa eu ver aqui mais que tem. Ó, pessoal. Outros detalhes também, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Deixa eu tentar mostrar aqui. Tá vendo que tem umas estampas aqui, ó. Com o símbolo do time? Toda detalhada, tá? Mesma coisa de uma original, você vai conseguir na tailandesa. A diferença, galera, é que a gente tem muitas peças retrô. A gente tem muito acesso a essas peças. E hoje em dia, se você vai procurar uma dessa original, você só encontra em brechó, né? Usada e você paga o olho da cara. Fora que as camisas, às vezes, não vêm em muitas boas condições. Eu acho bacana a ideia do brechó. Mas, eu prefiro estar trazendo, né? A uma tailandesa que é bem mais fácil e acessível. E a gente tem bastante variedade, né? Ó, aqui atrás eu não personalizei. Deixei sem personalização mesmo, tá? E aqui a gente tem mais o patrocínio da Parmalat. Nas mangas. Esse elástico aqui com essas cores. Inclusive, parece a mesma cor que tá a camisa 23 e 24 do Palmeiras, né? E é isso, tá, pessoal? Camisa retrô aí do Palmeiras. As camisas do Flamengo, eu acho que eu nem vou abrir, porque eu tenho muito ouvido dela já. Beleza, ó. Trei várias do Flamengo. Essa é a 23 e 24. Vamos abrir essa daqui, a do Corinthians Encomenda. Ela tá personalizada, né? Essa aqui das letras aqui. Ela é amarelinha, né? Um amarelo bem claro, ó. Olha que da hora o símbolo. Essa aqui é tamanho G. Aqui, ó. Aqui a gente tem um símbolo meio... É meio com ar de retrô, né? Aí tem um Nike aqui também bordado. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Nike bordadinho. Meu, essa câmera aqui tá... Tá bem ruim de imagem, né, pessoal? Peço desculpa aí pra vocês. Aqui o Silk, nome. E o Silk do número. Ó pra vocês verem a qualidade do Silk. Tá vendo, ó? Toda com as letras aqui, o símbolo do time. Top, né? Aqui embaixo a gente tem esse detalhe. Selos de autenticidade. Etiquetas internas. Tudo certinho, tá? Vamos para a próxima peça. Essa do Bayer aqui... Meu, a Adidas tá com uma mania de ficar padronizando as camisas que tá ficando até feia às vezes, né? Por exemplo, a do Bayer, essa é o Black, ela tava fazendo sucesso. Daí a Adidas foi lançou de um monte de time, né? Então, vários e vários times têm essa camisa inteira preta. Vamos ver, né? Essa daqui do Bayer eu trouxe ela algumas vezes. Saiu super rápido, né? Vou abrir pra vocês verem. Ela é bem bonita. Muito bonita mesmo. Cara, ela é sensacional. O Borussia também tem uma, eu já trouxe também. Olha que linda. É que o preto, assim, parece que a camisa preta no vídeo, ele dá uma tirada de cor, né? Ó, fica horrível no vídeo. Deixa eu tentar focar aqui pra vocês verem. Não, não tá dando pra ver direito, né? Mas, ó, vou pôr mais de longe. Tudo bordado, tá, pessoal? Olha que perfeito o bordado. Também aqui nós temos o bordado da Adidas, né? Patrocinador Master, silcado. Aí aqui na gola a gente tem esse elastiquinho, ó. Bem fajutinho, pra falar a verdade. Eu não curti muito esse elastiquinho. Mas, enfim. A gola, né? Aqui a gente tem esse etiquetinha com o código da peça, QR Code, tá? Aí aqui as tags externas. Aqui no ombro a gente tem os riscos da Adidas, né? As três listras, toda costurada na peça mesmo. E aqui na manga, um elástico. Aqui nas costas a gente tem o nome do time, em silk. E aqui mais esse silk, ó. Beleza? Ah, na manga a gente também tem o patrocínio da Clatar. E é isso, beleza, pessoal? Top demais essa camisa aqui. Muito bonita. Apesar da Adidas aí acabar padronizando todo mundo, né? Ainda assim as camisas são bonitas. Mais outra do Flamengo, que eu não vou abrir. Aí tem duas do Bayer também, que eu acabei de mostrar pra vocês. E, galera, eu sou muito suspeita pra falar dessa camisa, porque... Eu tenho uma dessa já tem bastante tempo. Cara, eu sou apaixonada por essa camisa e também meus alunos trazem bastante dela, né? Eu vendo bastante dela também. Ela é uma camisa do Manchester United de 1998, manga longa. Ela tem a manga curta, mas eu gosto mais da manga longa. Essa camisa é top. Inclusive, eu tenho um review dela aqui no canal. Eu não vou mostrar ela com muitos detalhes, pra não ficar longo o vídeo. Se você tiver interesse em ver mais a qualidade dessa peça, pode estar entrando no meu canal e dando uma olhadinha no review. Que tá aí certinho, beleza? As camisas manga longa, quer dizer, as camisas retrô, elas têm um custo de 15 dólares, tá? Mas essa aqui, como ela é manga longa, daí ela tem um acréscimo, beleza? E ela também é polo, então ela sai um pouco mais cara. Se eu não me engano, ela sai a 18 dólares. Mas algo assim. Aí quando ela é personalizada, sai um pouco mais cara também, ó. Olha que linda essa camisa. Eu tenho vários vídeos usando essa camisa aqui. Vários vídeos mesmo. Porque agora tá calor, né? Então eu não tô usando muito. Olha a manga dela. Cara, não tem nem como você não chamar atenção com essa camisa aqui na rua. Elástico na manga. Meu, é top, tá? O único ponto é que ela é bem quente. Então realmente você tem que usar quando tá bem frio, né? Aqui a gente tem esse... Esse negocinho aqui, esse... Etiquetinha. Aqui a gente tem o símbolo do Manchester. O da Umbro, ó. Em alto elevo. Aí aqui a gente tem, ó. O zíper. Um detalhe que eu curto muito, esse zíper aqui, ó. É que aqui dentro ele tem uma proteção de couro, ó. Que eu acho top. É tipo assim... São pequenos detalhes que você surpreende seu cliente, né? Então... Aqui a gente também tem... Bem aqui, não vai dar pra vocês verem no vídeo. Tem a personalização escrito Umbro. Então pra mim esses detalhes eles contam muito. E antes vocês me perguntem, essa camisa aqui da Magnus não é tailandesa, tá? Aqui a gente tem uma etiqueta da Umbro. Aqui essa tagzona. E é isso, galera, ó. As costas dela eu não personalizei. Peguei lisa mesmo, tá? E vamos finalmente ao cortamento que eu tô curiosa pra ver. Olha o tamanho desse saquinho. Saquinho não, né? Olha o tamanho dele. Enorme. Os dois saquinhos de tailandesa aqui, essa camisa. É, corta-vento, pessoal. Uma média fica... Custa numa média de 25 dólares, tá? Você converte aí e sai uma base de 130 reais, mais ou menos. Ó, saquinho zip look, ó. Ele puxa aqui, tá vendo? Vamos ver esse corta-vento aqui. Cara, aparentemente... Show de bola. Eu adoro os corta-vento. Tenho também. Também utilizo. Esse aqui é tamanho G. Caraca, velho. Que corta-vento lindo. Pena que eu tô com essa câmera aqui. Deixa eu tentar. Olha esse corta-vento, pessoal, da Jordan. Olha isso. Não, olha isso. Olha as costas dele. Isso daqui é uma telinha. Ó. E aqui dentro ele é personalizado. Lindo, lindo mesmo. Aqui, ó. Personalizado também. Muito, 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 muito lindo. Cara, um corta-vento desse aqui eu nem sei quanto custa um original. Mas é caro, caro, caro mesmo. Ó, por dentro. Tudo telado. Beleza? Esse corta-vento é quentinho. Aqui, ó. A gente tem os cabos, né? Pra puxar. Olha pra vocês verem como que é. Ele é preso aqui, ó. Vou abrir aqui pra vocês verem. Tem essa fitinha. Aqui, ó. Personalizado com o Jordan. No zíper. Tamanho GG, tá? Ó. Tinha falado G, mas ele é GG. Olha isso. Que louco esse corta-vento aqui. Meu. Sensacional. Aqui a gente tem essa etiqueta. E olha por dentro, pessoal. Que lindo. Lindo, lindo mesmo. Esse corta-vento aqui é uma base disso, tá? Agora eu não lembro de cabeça 100% se ele foi 25 dólares. Mas é mais ou menos essa base. E olha que diferente o bolso, ó. Tem velcro. E o bolso é aqui, né? Pera aí. Deixa eu mostrar aqui de mais de longe pra vocês verem. Entender. Mais ou menos aqui. Porque senão eu fico explicando e vocês não conseguem entender nada, né? E olha pra vocês verem. Tem a proteção no zíper. Vou fechar aqui, né? Cara, sensacional, tá? Os corta-vento, eles giram numa base de 25 a 30 dólares. Porque depende do fornecedor, do corta-vento. Tá? Então tem uma série de fatores. Mas tá vendo aqui, ó? Ó o Jordan aqui. Silcadinho. E tá vendo aqui, ó, o bolso? O bolso é telado, só que ele é forrado. Então, tipo, você guarda as coisas no bolso. Ó, o porra-mão não dá pra ver, tá vendo? Olha, ele é forrado por dentro. Então, cara, sensacional esse corta-vento. Eu não sei nem por quanto eu vou vender. Porque dá com certeza pra você vender bem mais do que 200 reais um corta-vento desse, tá? No mínimo, assim, uns 280 no varejo. No mínimo, espero baixa. Um corta-vento desse aqui, falando bem baixo pra vocês, no site da Nike, deve ser no mínimo uns 500 reais. No mínimo mesmo. Ó, galera. E aqui atrás, olha isso. Aqui atrás é outro bolso. Nem tinha visto, olha isso. E o que que é isso que tem aqui? Meu Deus. Nunca vi um corta-vento desses. Olha isso. Aqui, lembra que atrás que tinha essa personalização aqui e tal, que eu falei que tava bem legal? É um bolso e tem esse negócio aqui, que eu não sei o que que é, ó. Só sei que... Negócio doido, né? Ó, ele até sai. Não sei pra que que serviria isso, né? Se quiser deixar no comentário aí, porque eu sou meio lerda mesmo. Tô acostumada com os corta-vento normal, ó. Mas esse aqui, caraca, me superou. Me surpreendeu muito. Olha isso. Aí você guarda aqui. Eu não sei nem pra que que serve isso, mas beleza. Não sei se é pra pôr no cabide. E é isso, tá? Ó, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like pra me ajudar. Se inscreve no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau. Galera, eu voltei pra falar pra vocês que eu descobri pra que que serve esse bolso aqui com aquela cordinha dentro do corta-vento. Eu nem sabia eu pedir esse corta-vento não sabendo disso, ó. Lembra, né? Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Corta-vento de boa, normal aqui na frente, tá? Aí você vira aqui, tem esse negocinão aqui, né? Que parece que é um bolso aqui, né? Um bolso enorme pra você guardar mil coisas. Beleza, né? Aí a gente descobriu que tinha aquela alcinha. Agora vocês vão ver pra que que serve aquela alcinha, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Calma aí. Vou mostrar pra vocês agora por que que eu me surpreendi com esse corta-vento aqui, né? Meu, eu descobri pra que que serve esse bolso. Ó. Você simplesmente não quer usar mais, não tá mais com frio. Você não precisa de uma bolsa pra guardar o corta-vento. Fiquem prestando atenção. Você vai puxando o seu corta-vento. Puxando aqui na... Ao contrário, né? Da estampa. E vai guardando o seu corta-vento dentro do próprio corta-vento. E o seu corta-vento vai simplesmente virar uma bolsinha. Ou, mas, melhor dizendo, uma bag, né? Onde você também consegue guardar celular, carteira, dinheiro. E olha isso, cara. Que incrível. Eu achei muito massa. Então, ó. Se você também quer aprender e ter acesso a esses produtos incríveis também. Você pode estar entrando lá pro meu curso. Que os fornecedores vão disponibilizar tudo pra você. E olha que foda isso aqui. Aí tem essa... Isso aqui também. Meu. Eu me surpreendi bastante. Então, eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.